Olá! Nosso programa de hoje vai ser totalmente inclusivo. E eu digo esse totalmente assim, com cada letrinha separado assim, ó, por um hífen, para marcar mesmo. É que o nosso entrevistado é um cara que veio de baixo e conhece na pele todas as dores da discriminação. Acontece que ao invés dele ficar triste, rancoroso, magoado com isso, ele usou o que sofreu para reverter para o bem e do alto da sua imensa competência, associado a um carisma único, transformou o que sofreu em vitória, tornando-se hoje uma referência nacional em transformar vidas. Lindo, né? Ele é o CEO da maior gerenciadora de projetos de políticas públicas inclusoras do país. É, eu estou falando de Richard Manuel, formado em Relações Públicas e especializado em gestão empresarial pela FECAP e em políticas públicas pela FESP, ambas em São Paulo. Bem-vindo, Richard! Obrigado, obrigado, Cláudia Gataldi, é um prazer imenso estar com você. Eu estou um pouco nervoso, viu? Algumas eu vou gaguejar um pouquinho e tudo mais, porque é um prazer imenso falar com uma pessoa como você, essa mulher bonita, essa mulher agradável, e essa mulher principalmente inteligente e forte como você. Ô, Richard, mas nervoso, como assim? Você é um sujeito que já beneficiou mais de um milhão de pessoas com tudo isso que a gente vai aprender no decorrer do programa. Como que você está nervoso falando comigo, Richard? Conta pra gente como começou a gênese, qual foi a gênese de todo esse processo? Eu estou feliz e emocionado também pelas lindas palavras que você proferiu a mim, viu? E o processo foi árduo, viu, Cláudia? Contar tudo, eu acho que precisaríamos fazer três programas, mas as coisas aconteceram e tudo cooperou pro bem, como eu costumo dizer, né? Eu venho, como você disse, venho de uma família muito humilde, né? Uma mãe, né? Minha mãe tem cinco filhos, eu sou o filho caçula, meu pai saiu de casa muito cedo, era militar e era meio danado, então, de vez em quando, ele sumia e depois voltava pra casa e era aquela confusão danada, viu? E aí ela, né, ganhava vida trabalhando como costureira e lavava roupa pra fora. E aí eu via as dificuldades, eu sentia na pele aquelas dificuldades, né? Que eu, filho caçula, sempre grudado ali no saiote da mãe, ali na saia da mãe pra ir fazer compras e tudo mais, e sempre era tudo muito contadinho, a ponto dela ir numa... Eu sempre menciono essa história, a ponto dela ir no supermercado e aquilo me impressionava, porque ela é não alfabetizada, né? Até hoje, inclusive, ela aprendeu um pouco mais a ler e escrever através do Facebook, que agora ela só fica no Facebook, mas antes ela não sabia nem ler nem escrever. E aí ela ia, né, no supermercado e tal, e com tudo contadinho, ela chegava no caixa e falava, olha, passa até 80 reais, um exemplo hoje, né? Passa até 80 reais as compras, e o caixa naquela correria de fazer atendimentos, né, aos clientes, acabava se perdendo, né, naquela fala dela dos 80 reais e passava um pouquinho a mais. Aí a hora que passava, falava o valor, ah, 120. Ela pegava e falava, nossa, mas eu tinha pedido 80, né, até 80 reais. E aí era aquela confusão, porque o fiscal dos caixas tinha que pegar e devolver as mercadorias. E aí eu via aquilo, era meio constrangedor, geralmente, eu, como sempre, fui um bom comedor, né, porque eu sou gordinho e tudo mais, e eu sempre falava, gente, o leite em pó, que eu adorava leite em pó. O leite em pó tá indo embora, que tristeza, esse mês não vai rolar leite em pó em casa. E outras coisas também de suma importância. Então, aquilo foi me provocando, assim, a querer vencer na vida. Inicialmente era pra trabalhar, não tinha pretensões de ser empreendedor. Eu pensava, assim, em trabalhar para os outros, né, para vários empresários lá da minha cidade, do interior, que é Bauru. Só que aí, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo, estudando, crescendo e tudo mais. E aí me vi numa situação, aos 30 anos, uma situação de desemprego. Fiquei desempregado, na minha cidade, cidade pequena, eu já tinha passado pelas principais empresas lá daquela região. E aí eu falei, não, não tô conseguindo trabalho, as contas chegando por baixo da porta. Aí foi onde eu falei, não, vou ter que me virar, vou ter que empreender realmente, porque era uma coisa que eu não queria, eu achava que eu não tinha perfil para ser empreendedor. E aí comecei a fazer esses trabalhos, uma grande amiga minha, Elisângela... O que cria em você, então, Richard, nessa época, você não tinha fé em você mesmo? Eu não tinha fé, Cláudia, por conta das limitações mesmo. Em casa, né, a minha mãe não tinha aquele acolhimento. Minha mãe, ela era uma provedora. Ela falava, ou eu sou provedora, ou eu dou carinho, dou amor, dou atenção. Então, ela preferia prover. E aí ela deu esse suporte até os 12 anos, porque eu começo a trabalhar muito cedo. E na construção, como servente de pedreiro e ajudante também de apicultor. E aí eu começo a trabalhar e ajudar um pouco em casa, mas aquela coisa de crer em mim, crer no meu potencial, eu achava que eu nem ia cursar uma faculdade, eu não pensava. Eu falava, não, não é pra mim. Por conta mesmo daquele ciclo limitador, né, no ciclo da minha família ali, que eu vivia, né, que eu não acreditava que eu fosse fazer uma faculdade, duas especializações e vir a trabalhar. Por isso que a hora que você falou, eu fiquei muito emocionado até por conta disso, né, que passa um filme na minha vida, assim, na minha mente. E quem poderia imaginar que essa pessoa, com esse passado, hoje, com esse êxito todo que você não só tem, mas promove socialmente, você ia até até breve ver. Você é piloto hoje, que é um curso de excelência, né? Eu queria que você definisse pra gente, então, o que é empreendedorismo social, que é através dele que você chegou aqui agora. Sim, exatamente. Aí, como eu disse, né, graças a uma grande amiga, Elisângela, meados de 2007, mais ou menos, ela falou, Richard, política pública está mudando, está em transformação. Não existe só na área social e de relações de trabalho, aquelas concessões de medicamento, cestas básicas e tudo mais. Existia um trabalho sob uma perspectiva emancipatória dessas famílias em situação de risco e vulnerabilidade. Aí foi onde eu me inseri nesse momento, iniciei o meu trabalho fazendo a gestão apenas de cursos pra essas famílias referenciadas pelos programas de transferência de renda, e eram quatro cursos. Eu dava curso de frentista, curso de garçom, parte de vendas e também tinha telemarketing. Comecei com esses cursos, só fazendo cursos e depois fui avançando aí na questão do gerenciamento de projetos políticas públicas. Logo após eu realizar aí a formação pela FES, Fundação Escola de Sociologia Política, em políticas públicas. Agora você se tornou nacionalmente conhecido por abraçar minorias. Quais são esses grupos minoritários que você abarca dentro dos seus projetos hoje? Todos os grupos, da mesma forma que eu estive ali inserido no passado. Essa população de extrema vulnerabilidade e pobreza, e não só a questão da qualificação, mas também a questão da mente, trabalhar a questão do sócio emocional. Porque se eu tivesse tido um preparo sócio emocional desde a minha infância e adolescência, eu acho que eu já teria ali com 12 anos, 14 anos, uma visão. Tipo, olha, eu posso sim fazer uma faculdade, eu posso arrumar um bom trabalho, eu posso me desenvolver e crescer. E aí eu não tive. Então hoje eu procuro, nessas pessoas, fazer esse trabalho de empoderá-los mesmo. Falar, não, você pode, vai atrás, vai estudar, vai se desenvolver. E isso abrange para todas as minorias, como dizem. As minorias indígenas, os negros, a questão da comunidade LGBTQIA+, a população trans. Eu tenho, por exemplo, algumas pessoas trans no meu grupo, que são pessoas extremamente gratas. Eu fico feliz com os cases de sucesso. Por exemplo, tem uma moça recentemente que comprou uma moto trabalhando. Ela fez questão, na hora que eu cheguei, ela, chefe, na rua, toda feliz. Chefe, chefe, ó, comprei minha moto. Comprei minha moto e tudo mais. Aquilo é uma alegria, porque as pessoas, elas se sentem acolhidas e falam, não, eu posso. Principalmente essa população, né, a questão trans, LGBTQIA+, para que, né, inclusive trans que vivem aí, né, a estatística de 30 anos, né, de vida, eles acabam encontrando em nós, primeiro, inicialmente, pelos programas, tá, é importante destacar, eles são participantes, os indígenas e tudo mais, né, participam dos programas e depois eles são inseridos. Porque qual é o objetivo do Grupo E-Social? É fazer com que a população, ela cuide delas mesmas. Então, aquelas pessoas de destaque que participam desses programas que a gente desenvolve, programas sociais aí em parceria com o Governo Federal e Estadual, nos municípios, essa própria população, ela acaba sendo absorvida pelo projeto, tendo carteira assinada, tendo seus direitos sociais e trabalhistas garantidos para quê? Para cuidar dela mesma, da própria população. É esse o nosso trabalho. Ô, Richard, você me mandou várias coisas aqui, até quero agradecer a você e a sua equipe, mas uma delas eu vejo que vocês têm barracas em praças públicas. Quer dizer, como que isso chega até o beneficiário? A pessoa está andando na rua e encontra uma barraca, como que ela sabe que ela pode se beneficiar desse projeto? Então, eu vou colocar um exemplo prático. Uma pessoa trans que tem dificuldade de inserção no mercado ainda, que você está justamente desmistificando isso, mostrando que são pessoas eficientes, gratas, felizes, boas de trabalho. Como que ela pode se beneficiar e aproveitar essa oportunidade? Então, inicialmente pelos programas que são ali deliberados, né? Tanto federal como estadual, que são realizados nos próprios municípios, né? E aí, tendo esse trabalho no município em que ela está, aí ela pode se inscrever. Eu vou dar um exemplo de São Paulo aí, que é o mais recente. Nós chegamos a atender 10 mil famílias, perdão, 10 mil pessoas. E essas pessoas englobavam, né? As minorias, como dizem, e também a população em situação de rua. Então, eles fazem uma inscrição, né? Nos CACs, que são os postos centrais de atendimento ao trabalhador. E aí, eles são inseridos nos programas. E aí, eles passam a receber uma bolsa, que varia de R$ 560 a R$ 1.080. E aí, eles passam a participar desses programas de transferência de renda. Só que existe condicionalidade, que é uma coisa que eu adoro, né? Tem o direito, mas tem o dever. O dever é participarem de capacitações profissionais, de qualificação, né? Tanto sócio-emocionais como de profissionais também, na questão técnica, né? De habilidades técnicas. E também fazer a entrega do seu melhor, que é a sua força de trabalho, para a cidade onde ela está. Então, se ela está em São Paulo, se ela está na Praia Grande, se ela está aí no Rio de Janeiro, né? Brasília, ou aqui em Brasília, né? Que hoje nós estamos falando aqui diretamente de Brasília. Elas poderão, sim, devolver isso. Então, fez um curso de jardinagem. As praças públicas têm muito trabalho a fazer, né? E o RH de uma prefeitura, de uma cidade, muitas vezes não absorve essas necessidades. Então, eles aprendem aí a questão da jardinagem e vão para a manutenção das praças públicas. A questão também de gastronomia. Aprendem tudo voltado para a gastronomia. Depois são inseridos aí três vezes na semana para que trabalhem nas escolas municipais, né? Fazendo ali a merenda do dia a dia das crianças, que é algo extremamente importante. E o principal, acolhendo essas pessoas. Mas como que as prefeituras chegam até você? Primeiro, quantas prefeituras você já trabalhou? Eu cheguei a atender, antes da pandemia, cerca de 86 municípios, né? Simultaneamente, né? Tem hora que não tem projeto ali, mas vai para outra cidade e tudo mais. No total, aí, cerca de 86. Antes da pandemia? Antes da pandemia. Hoje, nós atendemos em torno de 50, 56 municípios. Então, estamos com quase 150, né? Estamos ali batendo a porta de 150 municípios beneficiados. Um número vultuoso. Agora, como que essas prefeituras chegam até você? Como é que eles sabem da existência do grupo? E que tipo de serviço que eles podem contar a partir da sua expertise? Constantemente, a nossa equipe do comercial, eles fazem as visitas e também os editais, eles são divulgados, né? Então, se o município, ele tem um recurso federal ou estadual para realizar algum tipo de trabalho com a população, seja ele um trabalho de transferência de renda, seja ele uma abordagem social de pessoas em situação de rua, ou até mesmo o PET, que é uma coisa muito comum hoje e frequente. A erradicação do trabalho infantil é algo extremamente necessário no nosso país. Aí, o que nós fazemos? Nós fazemos as pesquisas, né? Pela diária oficial, pelos sistemas aí, pelas ferramentas eletrônicas que nós temos. E aí, é onde nós identificamos o edital e tudo mais, ou é termo de parceria, de colaboração, porque nós temos também, o grupo social conta com o braço, que é o Instituto, o Instituto Vista, né? Que também tem 16 anos de atuação. E aí, nessa situação, é feito o termo de colaboração, ou se é um processo licitatório, né? Porque nós também participamos de processos licitatórios, nós elaboramos a nossa proposta ali, eletronicamente, e vamos dando os lances, né? Que é um pregão eletrônico, né? O pregão, ele é um leilão contrário. Ele é um leilão contrário. O leilão, ele sobe o valor da mercadoria, o pregão, ele desce, né? E aí, nós participamos do pregão eletrônico, e caso sejamos os vencedores, quando somos os vencedores, nós já iniciamos aí a fase de contratação, e aí assinamos o contrato, o termo de parceria, e vamos para as contratações, todas no próprio município. Então, por exemplo, Praia Grande, são 20, 30 pessoas que deverão ser contratadas para fazer a abordagem social de pessoas em situação de rua. Essa equipe toda é contratada pelo grupo e-social para realizar aquele projeto, que aí inicia-se por um ano e são renováveis, né? Nossa, então você vence licitações no peito e na raça, porque você entra anonimamente ali, né? Exatamente. Para termos aí um volume de municípios, nós vamos no peito e na raça. Agora, tem lugares que levam em torno de dois anos o meu tempo de venda, né? De negociações, né? Porque, às vezes, o próprio gestor, ele não tem consciência e não tem informação necessária do recurso que a cidade dele disponibiliza. E nem como ele pode utilizar aquele recurso. E aí é onde entra um trabalho de assessoria, gratuito, inclusive, que é onde eu, como empreendedor, como negociador, sou um bom vendedor, viu, Claudinha? Olha, eu imagino, você nem precisava dizer, nós já estamos com essa forte suspeita aqui. É, eu dou todo o suporte, né, do recurso, aonde buscar o recurso, como encontrá-lo e como ele deve ser utilizado. Porque não adianta, por exemplo, se é um recurso voltado para o trabalho de crianças e adolescentes, para fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, não tem como utilizá-lo, por exemplo, para asfalto. Então, é uma verba exclusiva para aquilo, né? Já vem na rubrica, né? Já vem na rubrica, né? Já vem na rubrica para aquele projeto. Agora, Richard, o estado do Rio tem 92 municípios. Então, fica a pergunta para o espectador e para que os prefeitos que estejam nos assistindo e que necessitem de algum tipo de serviço, entendam e até possam te contactar. Como isso funciona? O porquê que há necessidade de uma contratação se a prefeitura já dispõe ali das suas secretarias, secretários e serviços? Aonde que o grupo e-social se encaixa dentro desse cenário? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu vou te responder como. Muitas vezes, aquele projeto, ele é um projeto por um período. Não vai ser o tempo todo. Por exemplo, às vezes o município tem algumas questões relativas a trabalho infantil. Então, é um mapeamento, é feito um diagnóstico daquele trabalho, da execução, o trabalho com as famílias e aquilo tem começo, meio e fim. Até mesmo o recurso, tanto federal e estadual, eles vão receber para sempre. Tem começo, meio e fim aquele programa. E aí é onde eu entro, para quê? Para fazer essa contratação, evitando que o município que onere os cofres públicos com contratos, concursos públicos, sendo que é um trabalho temporário, que vai durar, sei lá, três anos, quatro anos, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, você contrata aquela equipe do tamanho do projeto que você vai realizar. Exatamente, exatamente. Do tamanho do projeto que vai realizar. Tem cidades que eu tenho 25 pessoas trabalhando, atuantes ali, dia a dia, de segunda a sexta. Tem lugares que eu cheguei a ter 300 pessoas trabalhando, entendeu? E uma equipe multidisciplinar. Assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais, educadores, formadores, né? Professores. Isso, exatamente. E o que mais vier, ou seja, ao que me parece, eu estou tateando aqui na entrevista, querendo saber a dimensão da coisa, se houver necessidade da abertura de uma nova área, você tem staff para isso? Você tem expertise para abrir? Então, um prefeito que nos assiste agora, que você não tocou na área dele e nem está nesse folder que você nos enviou, e você tem condição de desenvolver novas áreas através da sua equipe, do seu pessoal? Temos, temos sim. O nosso foco, ao longo desses 16 anos, né? E eu, a minha formação, a minha bagagem como gestor de políticas públicas, é desenvolver projetos de acordo com a demanda de cada município, né? Então, por exemplo, eu tenho um município, por exemplo, que precisava de um aporte, de um fortalecimento do cadastro único. O que nós fizemos? Nós fizemos todo o projeto, apresentamos o projeto e inserimos pessoas, né? Equipes de trabalho e inserimos mais ainda, que talvez a gente vai falar lá na frente, que é uma unidade móvel chamada Casa do Futuro, que é um projeto criado por nós, patenteado por nós, que é um projeto que ele vai, a política pública, ela vai até o cidadão. O cidadão não vai até as prefeituras, ao Estado, para buscar seus direitos. O direito, ele bate a porta do cidadão mesmo, né? É uma casa, estilo aquelas tiny houses americanas, sobre rochas, que percorre as comunidades mais distantes, os bairros mais vulneráveis, visando o quê? Esse acolhimento. E aí, o acolhimento, ele é imenso, né? Vai desde uma inscrição para um programa habitacional, como também atualização e cadastro único. Porque o cadastro único, né? Ele é a porta de entrada dos direitos sociais. São mais de 20 benefícios que a população, que as famílias recebem. Inclusive, o Auxílio Brasil, anteriormente dito, e agora Bolsa Família novamente. E você, eu já até escrevi aqui, porque durante, com a caneta que você me enviou, quero mostrar quanta coisa que você mandou para a gente, mandou bloquinho. A gente quer te agradecer a produção aqui, olha. Eu que agradeço. Você usa mão de obra local, Richard? Mão de obra local. As contratações são todas feitas localmente. Independente de qual cidade, inicia-se aí o projeto, inicia-se concomitantemente as contratações, para gerar realmente emprego nas próprias cidades. Então, o desenvolvimento, ele tem o veio a que o prefeito se propõe, aquela área específica para a qual você está sendo contratado. E, como uma consequência positiva, quer dizer, o sujeito é o que ele pede. E o predicado seria, quer dizer, a complementação dessa ação é o desenvolvimento, o retorno em aumento de impostos e serviços, porque o dinheiro passa a circular ainda mais dentro do município. Estou certo? Estou pensando certo? Exatamente. É o fortalecimento local da economia, né? Porque acaba virando uma cadeia produtiva. Pessoas são contratadas, aí essas pessoas, esses beneficiários, são acolhidos, são capacitados, retornam para áreas de trabalho, que identificam como, né, dentre as habilidades, são inseridos, reinseridos no mercado de trabalho, e muitas vezes até são reinseridos por nós mesmos, né, no projeto, ou seja... No próprio projeto, vocês absorvem. Exatamente, aquela pessoa que está em destaque ali, que não falta, que participa dos projetos assiduamente, eu acabo inserindo como parte da minha equipe, né? Olha, então, você, munícipe, que nos acompanha e está gostando dessa ideia, vamos esperar, torcer para que o grupo e-social seja contratado pela sua cidade e destaque-se. Porque, ao que eu entendi, esse programa, ele é um programa feito sob medida. Então, você tem a capacidade de se adaptar para quaisquer necessidades e demandas de um prefeito, uma vez que você estuda o caso individualmente, é isso? Individualmente, individualmente. E um time, até mesmo na questão de recursos, como eu disse, né? Pesquisa-se recursos, formas de realizar, porque sem recursos, um prefeito não faz nada. Eu vejo as pessoas hoje que têm taxado muitos políticos, de, ah, todo mundo não vale nada, etc, etc. Eu sou totalmente contra. Ao longo desses 16 anos, eu vejo tanta gente, tanto político brasileiro, querendo fazer o melhor para a população, e sem nenhum tipo de interesse secundário, sabe? E só que, muitas vezes, não tem a informação, não tem o recurso. E aí, é onde a gente viabiliza esse meio dele ter essa informação, ou até a gente faz uma força-tarefa de buscar recursos. Porque, como eu disse, eu tenho um braço do Grupo E-Social, que é o Instituto. E o Instituto, ele pode fazer captação, tanto de verbas públicas, como de verbas privadas. Então, eu já tenho alguns cases, por exemplo, que eu faço captação no setor privado, para inserir naquela cidadezinha de até 5 mil habitantes, que não tem recurso, não tem como trabalhar essas famílias. E essas famílias desesperadas, os pais desesperados, porque não querem que seus filhos sejam cortadores de cana, estejam na colheita a vida toda de laranja, e querem desenvolver. E aí, é onde a gente entra também, com trabalhos também, voltados à tecnologia, de informática, para garantir aí o acesso à educação. Coisa que eu tanto busquei na minha vida também, né? Nossa, mas, Richard, é incrível como você tem o princípio meio e fim, quer dizer, daquele menino que ficava desejoso de ter o leite em pó por mês quando chegasse até os R$ 80, e aonde você está agora. É uma distância linda e imensa, que você construiu ponto a ponto, individualmente, com esse coração, que dá para sentir aqui pela tela, que ele transborda, que ele é maior do que você mesmo. E, olha, eu vou deixar esse sentimento bom aqui, já querendo contar da lembrança que você nos enviou aqui para a TV, depois do nosso intervalo, que a gente vai rapidinho, já volta. Você fica conosco, hein? Nós estamos hoje aqui com o nosso querido Richard Manuel, do Grupo E-Social. Fica conosco, é rapidinho, a gente já volta.